Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de vídeos relacionados a esses assuntos. Klausner Parasi, profissional de micropigmentação. Hoje nós temos a grande alegria de receber em nossos estúdios Klausner Parasi. Klausner, muito obrigado pela presença. Tudo bem, querido? Graças a Deus na santa paz. Estou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço você ter me convidado. Klausner, esse programa, a proposta desse projeto aqui é tornar públicas as experiências no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial. Você já é uma pessoa que já vem culturalmente falando de uma família de empreendedores. Esse tipo de contexto te ajudou a empreender o próprio negócio? Eu acho que um pouco sim, né, Anderson? Eu acho que você nascer dentro de uma família com um produto de quase 70 anos, eu acho que incentiva um pouco. O difícil é depois você direcionar no que você gosta. Da continuidade, você está falando. É, ou no que você gosta mesmo, ou continuar ali dentro, ou você buscar alguma coisa. E eu tinha essa... Faltava em mim alguma coisa diferente para a época, de buscar algo. Porque você faz faculdade de administração pensando nessa continuidade. Você faz posa em marketing, mas não era bem aquilo que você queria naquele momento até. Precisava de algo diferente. Então, há 15 anos atrás, eu fui buscando essa, entre aspas, novidade que tinha, né, antigamente da micropigmentação, que se falava muito em maquiagem definitiva, né, que era um nome fantasia usado na época, para que as pessoas pudessem entender que não era uma maquiagem comum, né. O certo era usado como maquiagem de longa duração, mas também não se entendia. Então, era usado a maquiagem definitiva e hoje se usa o nome correto que é a micropigmentação. Eu gostaria de saber o seguinte, é onde e como surgiu, Klausner, essa vocação para desenvolver esse trabalho tão específico? É bem específico, bem delicado, né, muito sério e importante, realmente. Eu sempre gostei de desafio, Anderson, entendeu? Então, por isso, já comentando com você que eu buscava algo diferente, eu quis descobrir, né, que existia esse mercado crescendo e, na verdade, eu quis tentar, né, só que eu sou sempre dessa mesma forma, eu quero tentar, mas eu quero fazer diferença, eu quero fazer o que eu puder de melhor, não queria ser mais uma pessoa causando os mesmos efeitos ou que tivesse o mesmo estilo de trabalho, porque já naquela época tinham coisas muito feias, porque é uma coisa muito específica esse trabalho, né. Você arrumar uma sobrancelha no fio a fio, que seriam tracinhos para imitar os pelos, para ficar com um pouco mais de naturalidade, porque pelos nunca serão, mas você tem que ter a técnica do fio a fio para você fazendo esses tracinhos entre os pelos para que fique mais natural. Um contorno de olho que você está em cima da pessoa ali, que é super perigoso, né, é super arriscado se você fizer de qualquer jeito. Então, lábios também, areola da mama. Então, eu já fui atrás porque era uma coisa muito diferente. já era uma coisa específica que me chamou a atenção. E, na época do curso, eu lembro que eu fiz numa escola de um grupo de japoneses. Eles eram muito exigentes. Então, eu já fui buscar um local que me chacoalhasse mesmo nisso. Porque daí, lá naquele momento, eu iria saber se eu ia dar continuidade ou não. Porque você pode, às vezes, fazer um curso e, de repente, aquilo não ser aquilo que você espera, você ter medo. Mas eu gostava dessa coisa do desafio. Então, aquilo me gerou medo porque era realmente muito sério, né? Mas eu falei, eu vou quebrar essa barreira dessa insegurança. Porque eles deixavam muito claro no ensinamento deles que tinha que ser uma coisa muito correta. Então, isso, assim, foi uma coisa sem querer mesmo. Foi de buscar algo diferente para tentar fazer algo diferente na região, né? Foi mais ou menos por aí. Eu te conheço há muitos anos, acho que até mais do que décadas. E eu sei que você é uma pessoa absolutamente comprometida com a excelência. Eu gostaria de saber, do próprio Klausner, qual é o conceito que o Klausner traz da própria excelência? Como é que você define isso? Nossa, Anderson, do céu. Não. Eu acho que você não pode... Eu acho que você não pode se conformar com as coisas sempre. Você não pode aceitar as coisas sempre como são ou, sabe, está bom desse jeito. Eu acho que você tem que o tempo todo não achar que você é bom naquilo. Para começar, né? Eu acho que mesmo depois de mais de 15 anos trabalhando, eu não posso chegar, por exemplo, e começar a fazer um trabalho na cliente, num salão, porque eu vou para várias cidades. E fazer, vamos dizer, com os olhos fechados, entre aspas. Ah, eu sou muito bom nisso e eu vou fazer, então, rapidinho. Eu vou fazer sem a preocupação que você tem desde o primeiro dia que você aprendeu. Esse cuidado, mesmo que você tenha segurança no trabalho, porque você desenvolve essa segurança fazendo um bom trabalho, mas você não pode deixar que a arrogância ou o ego que domina as pessoas, em todo tipo de trabalho, por isso elas fazem um trabalho ruim em várias coisas, porque para ela está bom daquele jeito, mesmo que ela esteja consertando uma TV, ela acha que está bom. E tudo seria muito melhor se você sempre pensasse nisso, antes de você fazer qualquer coisa. se tivesse um pequeno medo, uma pequena insegurançazinha naquele momento para fazer, porque cada vez que vem um novo trabalho, é uma nova cliente, não é um molde, é uma nova pessoa. E eu não consigo e nunca quis atender uma cliente em 30 minutos ou uma hora. Não dá para você fazer isso. Cada pessoa vem já com um histórico naquele dia. Você, naquele momento, às vezes precisa conversar um pouco, às vezes ela vem com um pouco de insegurança, um pouco de medo. Por quê? Porque hoje ela vê muitos trabalhos, muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa e sem muito comprometimento. Então, ela tem medo que aquilo seja um feio, perigoso, mesmo ela vendo os seus trabalhos. Então, às vezes você tem, ela vem até você porque ela sentiu muita segurança em você, numa avaliação, numa conversa qualquer. Mas você tem que ter um tempo ainda para relaxar aquela cliente naquele momento. Então, essa coisa automática nunca vai ser para mim. Então, sempre é uma nova pessoa, é um novo trabalho, é um novo cuidado. Se todo mundo trabalha dessa forma, você vai fazendo sempre o melhor. Mas nunca terminar aquilo também olhando como aquilo estivesse bom demais. Sempre você tem que questionar quando você termina um trabalho seu. Mesmo estando bonito, mesmo você tendo feito o seu melhor naquele momento, você tem que olhar e falar, nossa, no que eu posso fazer melhor? Quando ela voltar, quando eu fizer um retoque ou quando eu estiver na outra. É assim que eu acho que a gente... A inovação, então, é a minha mestra no trabalho do Cláudio Amparácio. Sim, você inovar, mas eu acho que, além de você estar buscando novas técnicas, pigmentos ou dermógrafos, que são os aparelhos, eu acho, Anderson, que você tem que estar inovando você todo dia. Porque se você continuar sendo o mesmo, como eu disse, com uma segurança impecável, você vai errar. Você vai passar essa arrogância para a cliente, que daí ela nem se sente bem. Porque quantos relatos eu ouço de profissionais que estão no mesmo tempo, até mais e mais antigos, que para eles, você chegou ali para fazer o trabalho com eles e pronto, acabou. Não tem conversa. Entendeu? É um tratamento frio, porque a pessoa está tão soberba, achando que ela está tanto tempo e ela é tão boa, que ela olha o cliente como mais um número. E para mim isso não existe. O Cláudio, e como é que foi o desafio para começar um trabalho tão específico? E detalhe, trabalha no campo da estética. Então, é como eu falei para você, é um trabalho muito sério, muito delicado. Então, você tem que saber que você está fazendo um trabalho que ele, como todo trabalho, envolve riscos. Então, por isso, quanto menos, melhor. Então, como é esse trabalho? A micropigmentação, ela veio da tatuagem. Ela é uma linha que veio da tatuagem, porque a tatuagem existe há muito tempo. Começou em outras épocas e foi se desenvolvendo um aparelho específico para o rosto, que tem uma potência para o rosto, pigmentos para o rosto. Então, se eu quiser fazer uma tatuagem no corpo de uma cliente, daqui a alguns meses vai sair, porque a potência é para o rosto. A minha mão também é muito importante nesse peso. A altura da agulha, que geralmente você deixa uns 3 milímetros, de profundidade também é importante. Tudo é importante, entendeu? Por isso, aprender corretamente é importante. Não abrir cursos como se hoje faz em qualquer esquina. A pessoa começou a trabalhar com isso e acha normal ela dar um curso ali falando superficialmente sobre esse trabalho e não é assim. Então, é um trabalho muito delicado. E você está envolvendo a autoestima dessa cliente. Eu ia tocar nesse assunto, Cláudio. Porque ela já vem com problemas, né? Sim, sim, sim. E qual é a frase que eu uso sempre? Eu não estou fazendo um trabalho para mudar ninguém. Eu estou valorizando a beleza de cada pessoa. Cada pessoa é única. Cada pessoa é de um jeito. Então, a sobrancelha que a pessoa às vezes acha, que uma sobrancelha é... Ah, eu quero uma sobrancelha daquela artista ou daquela pessoa. Não, ela tem que ser medida para seu rosto, porque assim vai valorizar a sua beleza. Vai ficar muito mais bonito. Aquela pessoa vai rejuvenescer. E se eu colocar a sobrancelha que é de uma outra pessoa, um desenho naquela pessoa, eu vou, na verdade, destruir aquele rosto. Eu vou deixar mais velho. Você vai perder a harmonia, né? É, tudo é errado. Por isso você vê sobrancelhas que a pessoa está com o aspecto bravo, grosso, quadrado. Tudo tem um sentido do natural. Começar a sobrancelha com os tracinhos deitados para ficar mais natural. Um olho, por exemplo. A cliente vem atrás de um contorno de olho. Você pode tanto fazer um contorno mais grosso ou mais fino. Mas isso depende de cada pessoa. Eu não posso impor aquilo. O que eu posso é mostrar que aquilo não vai ficar bom para ela se convencer que aquilo não é bom. Você tem que ter essa lucidez para passar isso para a cliente. Porque às vezes ela vem com uma intenção e aquilo não é bom para ela. Então é valorizar a beleza de cada pessoa, de cada rosto. O Cláudio, e toda cliente que compreende esse seu posicionamento? Olha, eu só tenho a agradecer às minhas clientes. Só tenho a agradecer. Porque eu acho que a minha forma de falar e de conversar com elas, se elas vêm com algum bloqueio de alguma coisa, pode ser trauma, pode ser tudo o que for. Amiga que falou mal de uma outra pessoa, que ela foi, que a pessoa fez um trabalho horrível, ela pode vir com um monte de segurança. E a forma que eu passo, o que eu mais ouço é que eu consigo passar essa segurança para a cliente. Ela consegue entender. Então, mesmo que ela venha com muita dúvida, eu tenho a paciência de conversar. Por isso o tempo. Entendeu? Não tem como eu pegar uma pessoa, sentar e falar, fique quieta que eu vou fazer o trabalho, você veio aqui para isso, como existe. Não, tem esse tempo. Porque a pessoa precisa ser sua amiga. Ela é a sua propaganda. Sim, ela é a sua referência, né? Sim, eu posso fazer a propaganda onde for, em qualquer jornal, em qualquer revista. Nada vai valer a pena se aquela minha cliente não for amiga minha. Se ela não tiver amado... Não, claro. Não, seguir favoravelmente em relação ao seu trabalho. Exatamente. Elas são a minha propaganda há 15 anos. Então, além do trabalho, você ouve muito o trato com a pessoa. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso não é uma linha, isso sou eu. Tem pessoas que não conseguem. Isso é a pessoa. É o meu jeito de lidar com a cliente. Então, eu acho que tem que existir essa troca e passar essa confiança total, essa tranquilidade para ela. Não importa se vai demorar ou se vai ser rápido. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe a presença de Klausner Parasi, micropigmentador. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz a presença do micropigmentador Klausner Parasi. Klausner, eu gostaria de continuar a nossa conversa e eu normalmente, via de regra, sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados. Como o Klausner Parasi enxerga o Klausner Parasi? Nossa, que ruim você é, não é? Um pouco. Nossa, a gente tem que tomar cuidado com o que responde. Mas, como eu me enxergo... Sim. Olha, nossa, eu me enxergo como uma pessoa que estou sempre pronto a aprender. Eu nunca aceito, tipo, é dessa forma e acabou. Eu procuro... Eu falo que o que falta muito é a lucidez hoje, ultimamente. Então, eu procuro sair de si, sabe? Eu falo que sair do próprio eu para você observar o dia a dia. Porque você só melhora como um ser humano, que é o que você está aqui para isso. Sim. Nós não estamos aqui apenas para... De passagem, né? Nem para brincar aqui. Nem só para fazer o nosso trabalho que nós estamos falando dele. A gente não é só isso. Então, a gente está aqui para evoluir. Então, eu procuro evoluir todo dia, observando o dia a dia. Inclusive, coisas que eu acho repugnante ou que eu acho desnecessário. Então, eu acho que é isso. Eu procuro o tempo todo estar tentando aprender de alguma forma a evitar certos erros que você comete, porque você tem que cometer para entender. Aceitar aquilo. Tirar o ego que todo mundo tem, uma semente dentro sempre, e tentar melhorar aquilo que você fez de errado. Porque eu acho que tudo flui melhor quando você pensa assim. Quando você pensa que você vai tratar o outro como você realmente queria que tratasse você. Que você fale para o outro o que você gostaria que falasse para você. Você tem a consideração pelo próximo, não só pelo próximo, você sabe muito bem, pelos animais. Porque também isso é uma coisa que é o mínimo que a gente deve fazer, especialmente os animais abandonados. Porque não existe animal de rua. Eu vou falar isso a vida toda, corrigindo as pessoas. Existem animais abandonados pelos próprios seres humanos. Então, a gente tem que, o tempo todo, estar prestando atenção nisso. Eu acho que o dia a dia se torna muito melhor e o convívio, mesmo com as diferenças, porque eu posso pensar de uma forma e você de outra, mas, quando você se desprende do ego, você para para pensar se o seu pensamento realmente é importante, ou se aquilo é válido ou se você está falando isso só para você satisfazer uma coisa sua. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Cláudio, você fala, ao menos nesse discurso, fica muito presente o conceito da evolução. Evolução enquanto ser humano. Se você tivesse que elencar um elemento fundamental para que isso acontecesse na vida de um ser humano, qual seria, Cláudio? Você diz de que forma, Anderson? Para a evolução humana. Se você tivesse que elencar um elemento fundamental para que aconteça a evolução humana, qual seria esse elemento? Do ponto de vista da existência. Então, eu acho que, na realidade, se existisse o amor de verdade, a evolução caminha sem nenhum pingo de tropeço e de preocupação. Entendeu? O amor e o respeito, se ele realmente fosse praticado, a evolução iria acontecendo naturalmente. Ela já está acontecendo. Mas, para que as coisas caminhem, precisa existir o amor e o respeito. Senão, não tem como. Sim. E por que, no seu ponto de vista, é tão difícil alcançar dois sentimentos tão singelos? Olha, eu acho que muito... Claro que muitas pessoas se fazem de ignorantes, às vezes. Mas, eu acho que é pelo próprio ego. Porque as pessoas acabam se atacando tão por pouca coisa. E por coisas que, às vezes, nem faz tanto sentido para a vida delas. Não faz sentido nenhum. Quando você realmente quer algo melhor, você quer um mundo, um país, tudo, algo melhor mesmo, você não vai se preocupar com coisas tão miúdas como tem acontecido. Tantas palavras pequenas, tantas coisas... Tanta gente preocupada com a vida do outro. Então, eu acho que acaba se atrasando um pouco. O que falta um pouco é as pessoas se desprenderem desse ego, desse egoísmo. Você, se fechando dentro da sua casca, você só quer aquele mundo daquele jeito para você. Enquanto a gente precisa que esse mundo seja para todo mundo. Então, o problema é esse para mim. É as pessoas se fecharem dentro das suas vidinhas, das suas coisas pequenas, dos seus umbigos. E não pensar no outro, não pensar no seu vizinho, se você está fazendo algo ou não. Você sabe que algo está acontecendo de errado, mas você nem liga. Você pode estar causando alguma coisa, mas você não liga porque você está pensando na sua casa. Não quer saber. E assim vai, como jogar uma lata de lixo, uma lata na rua, o lixo do seu carro para fora. É uma continuação de tudo isso, você entendeu? É a má educação da pessoa. É esse ego que ela olha para si. Ela pensa nela. Ela vai na praia e a gente sabe, todo mundo está vendo. Jogam todas as sujeiras e deixam para lá. Então, como que você vai querer algo melhor se você faz isso? Se você coloca uma coisa boba, que é um reciclado, que você não separe e você enfia tudo no mesmo lixo. Você não pensa na pessoa que está ali na rua e que ela vai ter que abrir o lixo para ela procurar o reciclado para tirar. É tão simples pensar nisso. Uma coisa simples. É muito simples, mas é tão forte você pensar no outro. Eu não estou recolhendo o reciclado. Eu estou colocando para a pessoa, mas eu estou pensando nela. É como colocar um vidro quebrado no lixo para o lixeiro pegar. A minha mãe a vida toda ensinou. Se você não tem onde levar, no mínimo, você vai embrulhar, embrulhar, colocar na caixa de leite, vai colocar aonde for. Porque antigamente não se tinha onde pôr. E você vai fazer isso para que a hora que for levado o lixo não estoure no lixeiro. É o mínimo. Na verdade, o que você está falando é assim, não queira para o outro aquilo que você não quer para você. Se a gente se colocar na posição do lixeiro, é um exercício que a gente pode fazer e que pode mudar as nossas concepções em relação às nossas atitudes. Claro. Tão simples. Isso é uma coisa tão boba que eu acho até bobo explicar. É uma coisa natural de você pensar. Especialmente nessa forma que eu te disse de você colocar um reciclado junto com o lixo comum. Não é horrível você pensar que a pessoa vai abrir o lixo comum da sua casa para ela buscar? Se tem uma garrafa ou se tem um prato de reciclado para ela? Eu acho isso horrível. Eu acho horrível você ter que explicar isso. Você entendeu? Então, aí já é o ego. Eu não estou pensando em ninguém. Eu estou tirando o lixo da minha casa e colocando para fora. Enquanto você tem que ficar vendo campanhas o tempo todo das pessoas fazerem o reciclado. De uma coisa que é... Separarem, pelo amor de Deus. Você entendeu? Sim. Então, é nisso que atrasa-se. É nisso que o ego se infla. É nisso que as pessoas discutem. É nisso que elas fazem com a própria política. Elas não tratam o político como seus funcionários, como seus empregados políticos. Elas não cobram. Elas simplesmente aceitam. O tratam como uma autoridade, como uma celebridade. Exatamente. Especialmente como uma celebridade. É isso que você tem visto o tempo todo. A gente só vai mudar quando a gente cobrar de verdade. Mas a gente fizer também. Sim. Entendeu? Então, não adianta eu só cobrar. Mas se eu fizer isso com o lixo, o que eu estou resolvendo? Não estou resolvendo nada. Com certeza. Estou dando trabalho para aquela pessoa. Klausner, eu particularmente penso que nós estamos aqui todos numa contagem regressiva, porque o dia e hora está marcado e todo mundo vai partir desta vida. Com certeza. Quando o Klausner parase abrir os olhos pela última vez, qual é o sentimento que o Klausner deseja ter? Você diz no último dia? No último segundo. Entendi. Olha, eu acho que a gente deve ter o sentimento de perdoar. porque, de toda forma, muitas coisas acontecem no seu dia a dia. Então, eu acho que todo mundo tem uma coisinha ali que te atrapalha, seja do que for, seja de onde for ou de quem for. Então, eu acho que se limpar realmente e perdoar tudo e agradecer por tudo é a melhor coisa, porque você vai do outro lado, seja onde for, muito mais limpo do que você levar qualquer amarra de qualquer coisa. Porque a gente não leva nada daqui. Então, você se limpar de qualquer sentimento ruim, realmente perdoando qualquer coisa e pedindo perdão também por coisas que você possa ter feito e até arrumando isso no decorrer do dia a dia. A gente não precisa esperar esse momento para pedir perdão. Não, de jeito nenhum. Ao contrário, a gente tem que ir se limpando disso antes. Até porque, nesse último momento, eu acho que você já vai estar livre disso tudo. Entendeu? Ele não vai nem fazer parte disso. Mas é um caminho para você ir se limpando. Eu acho que é necessário isso. Porque a gente está tendo muitos problemas. As pessoas levam essas mágoas muito longe. Sim. E como Clausen e Parase definiriam o conceito de vida? O que é a vida para você, Clausen? Nossa, eu acho que viver é tão simples, Anderson. Eu acho que viver é tão fácil. Sabe? De verdade, eu acho que é muito fácil. Eu acho triste ver como o ser humano complica viver. É muito fácil viver. É muito fácil conviver. Não tem por que não ser. O que dificulta é realmente o grau de evolução de cada um. Infelizmente, tem pessoas que não querem saber de mudar, não querem saber de aprender. Elas querem fazer daquela forma, aquilo que é do jeito delas e para elas. Que daí a gente já entra nessa coisa do ego. Se não fosse isso, é muito simples viver. O que seria de ruim viver entre uma pessoa ou outra, mesmo tendo diferenças, se você não fizesse nada de mal para o outro? Porque o problema é fazer mal. Aliás, a riqueza, ela está exatamente na diferença. Pelo menos é assim que eu acredito, Clausen. Exatamente. Eu acho, graças a Deus, esse véu de você ser um zumbi e de você ficar seguindo boiada, manada. Eu já nasci sem ele. E eu acho que isso é o que faz com que as pessoas evoluam. Porque, se não fossem pessoas que não seguem boiada e nem as regras que querem que ditem as regras, nós não estaríamos aqui. Não teria uma TV, não teria um rádio, não teria um sofá, não teria a casa que a pessoa vive, não teríamos energia, não teríamos nada. Porque são pessoas que desconstruíram tudo para que elas pudessem construir algo para que a gente possa estar vivendo hoje. Então, é ridículo certas atitudes hoje, no dia a dia. É importante que você questione as coisas, mas questionar não é brigar, é questionar, debater. A gente só aprende debatendo as situações. Trocando com o outro. Exatamente. E aquela coisa livre desse ego, para que eu entenda um pouco, processe aquilo e fale, não, realmente, um pouquinho daquilo que o Anderson está falando vale a pena e vice-versa. É assim que a gente constrói. Então, viver é muito fácil. As pessoas complicam demais, entendeu? Elas são estúpidas demais, elas são egocêntricas demais. Muita coisa melhorou. Mas a gente tem que estar sempre lembrando isso, porque aí a pessoa se fecha no mundo dela, para ela. E não é só para ela. O convívio está aí. A hora que você vai no supermercado, a hora que você vai na fila de algum lugar, a hora que você vai buscar um plano de saúde, você vai no hospital. Todo mundo é igual. Então, nessa hora, você tem que ter um bom convívio, não tem? Sim. Então, por que não aplicar nele no dia a dia? A arte de viver é a arte de conviver. Eu só vou esperar a hora que eu precisar ter um convívio melhor, na hora que eu estiver com uma saúde debilitada, de uma doença. Você entendeu? É tudo muito simples. Com certeza. É só cada um pensar um pouquinho. Cláudio, nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, que eu já digo de antemão para você, que eu gostei demais. E eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais. Olha, Anderson, eu quero primeiro agradecer por você ter me chamado aqui, que a gente foi do trabalho para a vida. E eu gosto muito disso. Eu acho muito gostoso isso. Eu acho que o que falta é realmente essa troca de conversa, de construir ideias, de... De deixar agora também, né? De deixar também, porque agora a gente está dizendo... O material vai ficar disponível no YouTube, vai também depois para a rádio, a gente vai retransmitir esse material. Isso é muito legal, porque é muito importante. Hoje a gente aprende ouvindo isso através da internet. Muitas pessoas que estão de um outro lugar, assim como outras, vão ouvir de você. Então, é uma corrente. Somos uma corrente, entendeu? A gente tem que parar de quebrar ela ou desatar uma mão dada na outra. O problema é esse. A gente tem que enxergar o outro como igual e não como melhor que ele. Maravilha. Show de bola. Klaus Marparazzi, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Retorne sempre. Imagina, eu agradeço. A casa estará sempre aberta e eu espero contar com você em novas oportunidades. Claro, claro. Eu agradeço mesmo, viu? E boa sorte. Obrigado. Muito sucesso para nós, né? Para nós. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Nós aguardamos a sua audiência em próximos programas. Um forte abraço e até mais. Música 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 Música